Olá amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com essa Samsung, o N32J4290AG. Essa Samsung é uma Samsungzinha muito boa, smart. Então o que acontece nessa? A gente coloca a alimentação aqui, ela vai ligar, ó. Tá piscando pra ligar. Ó, ela acende, ó, dá pra ver por cima aqui, ó, a luz acesa dentro, ó, e aqui vai. Ela tá acesa, onde bate o dedo aqui, ó, ó, chega clareio, ó. Então ela acende e não dá imagem. O que que acontece aqui? Eu verificando aqui, ó, ela não tem nada, ela não tem nenhuma voltagem no VGH e nem no VGL. Vou procurar aqui o VGH e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, VGH, ó. Dá pra aproximar, ó, VGH aqui. Então aqui no VGH, esse ponto aqui, né, eu vou, pronto, agora pega o botinho pra agora. Então eu vou colocar aqui no VGH e vou pôr aqui no aterramento, ó, é pra tá marcando aqui 24 a 27 volts ali, não tá dando nada. O VGL é aqui, ó. Cadê o VGL? Aqui, ó, VGL, VGL. É esse ponto aqui, ó, o VGL. Aqui, ó, VGL, dá pra ver? Pronto, o VGL é aqui, quem tem a televisão dessa vai saber. Então eu vou marcar aqui, olha o botinho tá agora. Ó, eu vou botar aqui em cima do VGL, ó, não tá marcando nada. Isso quer dizer o quê? Essa TV nem tem VGL, a voltagem do VGL, nem a voltagem do VGH. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma TECOM, ó, essa cortadinha aqui, ó, bem conhecida. Vou puxar um fio do VGH dela pra essa VECOM e vou puxar um fio do VGL pra TECOM. Vou alimentar ela com 12 volts, vou pegar os 12 volts, vou alimentar ela nesses dois fios. O vermelho vai para... o vermelho aqui, ó, tá indo por fusível. E o aterramento aqui da lateral é o negativo, ok? Vou puxar os 12 volts da placa e mostro já. O VGL é aqui, ó, o VGH é o outro. Então o vermelho é o VGL. Eu vou estanhar o VGL aqui a ponta. É melhor. Como não? Pronto, então o VGL é o fio vermelho, que eu já coloquei vermelho. A cor você escolhe a que você quiser. Como eu tinha o fio vermelho. Pessoal, o macete desse aqui não é todo mundo que passa, não, viu? Isso aqui é doutrina profunda... Doutrina profunda da eletrônica. É poucos que sabem. Eu estou passando aqui a minha doutrina para vocês, aí, vocês técnicos. Se vocês puderem ajudar também, eu também não vou dizer que sei de tudo. Que eu não sei de tudo, mas o que eu sei, eu procuro ajudar, ok? Procuro ensinar. Então pronto, o VGH é aqui, ó. Filma aqui para você ver, ó. O VGH é bem aqui, ó. Nesse pontinho ali. O VGH é aqui, ó. Certo? Tá aí, ó. Tira ele bem, pronto. VGH. Tira ele... Ó. Esse ponto aí acima, aí, tá de cabeça para baixo, ó. VGH. Pronto. Eu vou estanhar aí e vou botar o fio do VGH aí, o branco. Pronto. Eu vou estanhar aqui no VGH. Pronto. Vou soldar agora o fio branco, que representa o VGH que vem da TECOM. Pronto. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar os 12 volts, os 12 volts para alimentar ela, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos botar aqui o aterramento aqui nessa lateral aqui, do cabo aqui, ó. Cabo flat. Vai vir o aterramento. O aterramento aqui, ó. O aterramento que vem da TECOM, certo? Vem da TECOM, ele vai vir... E vai vir para cá. Eu vou só estanhar aqui a cabeça do fio. Para ficar melhor a nossa salva. Pronto. Vamos colocar o aterramento aqui. Pronto. Agora vamos colocar o positivo. Vamos colocar aqui os 13 volts. Deixa eu ligar ela aqui. A gente liga. É nem esse ponto aqui, ó. Vamos ver. Ah, fica por baixo do cabo flat. Peraí, vamos achar ele aqui na VECOM mesmo. Eu vou ligar a TV. Liga-se a TV. Coloca o mutinto aqui em 20 volts. Nós vamos achar aqui agora o quê? Os 13 volts que ela manda. Parece que ela manda 13 volts. A gente encosta aqui, ó. Lá no mutinto agora, né? Ó. Ó, 13 volts aqui é o primeiro pino aqui. O filme no mutinto pega no mutinto. 3. 3. Aqui, ó. 13 volts, ó. Esse pino aqui, ó. Tem 13 volts. Então eu vou soldar nele, ok? Eu vou desligar a TV. Não liguei a TV. Vou colocar a minha lupa aqui, que é pra mim poder enxergar. Então pronto. Eu vou soldar o vermelho aqui, ó. Soldar o vermelho nesse pino aqui, ó. Achei aqui 13 volts. Então pronto. Eu vou pegar aqui. Vou estanhar aqui a ponta do vermelho para ir para os 13 volts, ok? Pronto. A gente solda ele aqui, ó. Pronto. Soldamos o fio que tem os 13 volts. Agora a gente liga. É só o que falando de pra cá, pra ele não ficar caindo por cima. Tirar aqui. Eu não vou nem... Eu vou ligar aqui, mas eu vou medir ainda as voltagens. Vamos ligar aqui. Vou pegar aqui o aterramento. Vamos ver aqui, ó. Tem 13 volts. Aqui no VGL, ó. Já tem 30 volts ali no VGH, ó. Agora vamos ver o VGL. Quantos volts tem aqui no VGL? Aqui vem com a aterramento, ó. Olha, ó. O menos 5 volts do VGL ali, ó. Agora vamos ver se tem mais da TV, né? Se não tiver, tá faltando aqui alguma coisa. Se não tiver, vamos ter que levar o VGH aqui lá pra... Pra orelha da tela, ok? O cofre. Aí, ó. Deu imagem, ó. Deu imagem, ok? Uma TV... Filmar essa parte aqui. Olha, ó. A TV deu imagem. Tá aí o nome aí, ó. Só que ela ainda continua um curtozinho, entendeu? Ela ainda continua um curtozinho. Que tá faltando ainda alguma voltagem. Colocou, ela vai aparecer a imagem. Pronto, queridos, ó. O vídeo é isso. O vídeo é isso. É. Se você tem uma VECOM que ela não tem o VGH e o VGL, uma VECOM, né? Você vai usar uma TECOM, essa cortadinha aqui, ó. Daqui você tira o VGH, daqui você tira o VGL, joga pra placa que tá faltando. Quando você alimenta com 12 volts essa TECOM, a TECOM cria o VGL e o VGH e vem pra cá. Então, esse é o vídeo. Aprenda a botar VGL e VGH numa TV que não tem TECOM, entendeu? E você vai criar esse VGL e VGH. Continua o curto, você vai jogar o VGL ou o VGH, digamos, você joga o VGH lá pro COFFE. Puxa um fiozinho lá pro COFFE, olha o datasheet da numeração do COFFE e vai resolver o problema. Então, é isso aí. Quem gostou, curte, compartilhe. Se inscreva. Se inscreva no meu canal é a única forma de agradecer o que você aprendeu. Se inscrevendo, você vai receber novos vídeos no futuro que vai lhe servir muito. Eu só assino, eu só ensino o que é certo e o que é bom. Um abraço, boa sorte. Deus abençoe a todos.